O evento de hoje é um evento para ensinar aos alunos qual a sua postura frente a um doente de urgência. Nessa jornada, seremos abordados temas de várias especialidades médicas que fazem parte do escopo de atuação de várias ligas acadêmicas dos estudantes aqui da faculdade. Hoje a palestra abordará a hemorragia digestiva alta, que é aquela hemorragia que engloba o esôfago e o estômago dos pacientes. Apesar de haver uma baixa incidência na população em geral, ela é mais incidente em grupos específicos de pacientes, ela tem alta mortalidade e daí a necessidade de nós conduzirmos bem no pronto-socorro. A palestra que eu mais me interessei é pela doutora Francine, de substâncias e corpos estranhos no olho, que vai contribuir para me gerar mais curiosidade, mais informação na área que eu quero seguir. Eu achei muito interessante ao NERP promover esse evento sobre assuntos relacionados ao pronto-socorro, porque querendo ou não é uma área que quando a gente sai da faculdade de medicina e a gente entra em contato justamente com esse público. Então eu acho legal você ter um simpósio que possa simplificar isso para a gente, temas que aparecem mais no pronto-socorro ser didaticamente explicados. Legenda Adriana Zanotto